Cardeal de topete vermelho. Descrição. Em fundo de mata desfocada, foto de perfil direito de um cardeal pousado sobre um tronco cerrado seco, plumagem densa, a cabeça é vermelha com topete grande ereto e garganta vermelha, os olhos em marrom claro, o bico é curto e branco é cinzentado, o dorso cinza e o ventre branco, a cauda e as patas são cinzas.